Atenção porque um destaque da escola de samba, mocidade independente de Padre Miguel, foi espancado na porta da própria casa. O Marcos Leroy foi agredido por um motorista de aplicativo. A suspeita é que Marcos tenha sido vítima de homofobia. A Renata Igrejas vai chegar agora com todos os detalhes sobre esse caso pra nós. Renata, mais uma vez, bem-vinda ao nosso programa, Renata. Oi, Marcão, mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos. Marcão, esse caso aconteceu no último domingo. O destaque da escola de samba, a mocidade independente de Padre Miguel, o Marcos da Silva Santana, conhecido como Marcos Leroy, estava saindo, deixando ali o ensaio da quadra, voltando pra casa, e aí ele pediu um carro de aplicativo. Segundo familiares do Marcos, ele teria se desentendido ali com o motorista do aplicativo, já na porta de casa, e teria sido, então, brutalmente agredido por esse motorista. O caso foi tão grave que o Marcos teria sofrido hemorragias internas. Está internado no Hospital Estadual de Otúlio Vargas, na Penha, no CTI. Familiares passaram a informação de que, por enquanto, o quadro dele de saúde é estável, mas ele ficou bastante machucado. Marcão, a suspeita dos familiares, amigos do Marcos, é de que ele tenha sofrido, então, essas agressões aí por conta de homofobia. A gente entrou em contato com a Polícia Civil, a gente está tentando aí informações a respeito da identificação desse motorista, por parte, inclusive, do aplicativo ali de transporte. A Polícia Civil ainda não informou se ele já foi identificado, se deve ser ouvido, mas a gente está acompanhando essa situação de perto, aqui do Rio, e também o estado de saúde do destaque da Escola de Samba Mocidade de Padre Miguel, o Marcos Leroy. Qualquer novidade, Marcão, eu volto a te chamar. Tá bom, Renata, obrigado a você pelas informações, minha querida Renata Igrejas, a nossa competentíssima Renata Igrejas, trazendo todas as informações para nós nesta manhã de quarta-feira.